Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática com a Banca SES Granrio, que chega aqui ao nosso canal. É questão que envolve porcentagem. Então você vai, aperta a pause, vai ler a questão com cuidado, com atenção, responder, e é claro, depois, voltar pra cá. Então vamos lá, leitura e resolução da nossa questão. Uma pessoa que não exerce atividade remunerada contribui ao INSS facultativamente pagando 11% do salário mínimo nacional por mês. Em 2023, o salário mínimo nacional era de R$ 1.302 nos quatro primeiros meses e R$ 1.320 nos demais meses do ano. Quanto essa pessoa pagou em reais ao INSS em 2023? Então a gente tem que simular duas situações, dois valores diferentes, dois períodos também diferentes, depois a gente soma tudo e a gente chega ao gabarito. Então vamos lá. O salário mínimo nacional iniciou com R$ 1.302 nos quatro primeiros meses. Lembrando que a minha contribuição é de 11%. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o salário, R$ 1.302, multiplicar por 11, que é a porcentagem, e dividir por 100. Depois de tudo isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por quatro, porque são... Eu preciso somar os quatro primeiros meses, os quatro primeiros valores totais, em cima dos R$ 1.302. Então vamos lá, a fórmula é essa. R$ 1.302 vezes a porcentagem, dividido por 100, multiplicado pelos quatro primeiros meses. Então R$ 1.302 vezes 11 é R$ 14.322. A gente vai direto aqui, sem estar resolvendo as multiplicações. Se você chegou a esse tipo de questão, se você está se preparando para um concurso de nível médio, nível superior, então você tem que chegar, obviamente, já sabendo o básico de multiplicação e divisão. Senão a nossa aula vai ficar 11 minutos resolvendo um problema básico. Não rola, então a gente vai direto ao ponto. Então eu tenho R$ 14.322 dividido por 100. Isso vai dar R$ 143,22. Agora sim eu vou multiplicar esse valor por quatro. Então nos quatro primeiros meses, as minhas contribuições somadas, é um total de R$ 572,88. Então eu vou guardar esse valor aqui. Qual a outra informação? É que o salário foi de R$ 1.320 nos demais meses do ano. Então se os quatro primeiros meses já foram, restam oito meses. Então eu tenho R$ 1.320, que é o novo salário, vezes 11, que é a porcentagem, dividido por 100. Depois de tudo isso eu multiplico por 8, que são os meses referentes a esse recolhimento em cima dos R$ 1.320. Então R$ 1.320 vezes 11 é igual a R$ 14.520. Eu vou dividir por 100 e vou encontrar R$ 145,20. Vou multiplicar por 8. O resultado dessa multiplicação é de R$ 1.161,60. Agora é bem mais simples, eu vou somar R$ 1.161,60 mais R$ 572,88 e vou chegar ao meu gabarito que está na tela letra D. Então questão tranquila, de entendimento. O passo a passo é limpo, é suave. O grande desafio aqui é de fato resolver essas multiplicações, essas divisões na hora da prova. Então passo a passo foi feito, resta você revisar e se aprofundar um pouquinho mais na resolução de multiplicações e divisões. Então um grande abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de comentar aqui de qual cidade e qual estado você tem acompanhado o nosso trabalho. Valeu! Tchau! Tchau!